Lenha na fogueira Quem lhe dê ouvidos A viola entoa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a varca inteira Sem colher de espanto Lenha na fogueira Luz de milha e lampos Cinzas de saudades Voam pelos campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas A saudade lembra